Bem, o PDL, Programa de Desenvolvimento Local, tem por objetivo identificar as vocações dos municípios e, através delas, aplicar um diagnóstico, identificar a oportunidade de promover o desenvolvimento no território, principalmente nos quatro setores. Envolve ações do agronegócio, do comércio, da indústria e da prestação de serviços. E também envolvendo a educação empreendedora. Hoje, de fato, ocorre o lançamento oficial do PDL de Itaciba. Então, estarão presentes toda a governança municipal, assim como os empreendedores que irão fazer parte deste trabalho de capacitação. Normalmente, essa parceria é feita com o poder público, com a Prefeitura Municipal, onde o SEBRAE organiza e propõe um conjunto de ações que vão, certamente, promover o desenvolvimento com o objetivo de gerar renda, postos de trabalho e, por que não, melhorar a qualidade de vida. Ao ser concebido esse programa, nós identificamos que poderíamos trabalhar com os empresários locais dos segmentos de beleza, turismo, agronegócio e artesanato, os professores municipais da Rede Municipal de Educação, do primeiro ao quinto ano, então, para implementar a cultura empreendedora nas escolas e também o funcionalismo público. Então, preparar o funcionalismo público para comprar melhor dos empreendedores locais, fornecer para a administração pública. Olha, é muito importante essa ação para nós podermos capacitar o nosso povo, porque o nosso povo precisa de informações que, às vezes, eles não conseguem ter acesso. E com o SEBRAE, eles conseguem esse acesso. É uma parceria muito boa, muito valiosa para o nosso comércio, para o nosso desenvolvimento. Após uma análise do perfil municipal, nós identificamos alguns segmentos que seriam importantes ser trabalhados aqui em Itapaciba, de acordo com os números e a densidade empresarial. Então, o setor de turismo, agronegócios, artesanato e beleza. Porque, após esse estudo, percebemos que tem uma densidade importante aqui no município e é importante também para o desenvolvimento municipal. O objetivo principal é melhorar a competitividade dos pequenos negócios do município, tornar os negócios mais competitivos, fomentar o empreendedorismo, comportamento do empreendedor. Melhorar a geração de emprego e renda. Então, empresários mais fortalecidos, mais capacitados, poderão gerar mais emprego, mais renda, fortalecendo a economia local. A capacitação desses empresários, desses microempresários, ela é de tão importância porque ela faz com que as pessoas, ao invés de ganharem o peixe, elas aprendem a pescar. E isso, para o momento que a gente vive no nosso país, a nossa região toda, é fundamental. Eu acho que as pessoas ganham muito com isso, principalmente a gente que trabalha com doces. Assim, a gente aprende bastante coisa, inclusive atender os clientes. É muito bom. Eu tenho comigo, assim, que eu tenho como a profissão mesmo, né? A intenção da gente qualquer, é gerar renda, né? Então, tudo que a gente faz é pensando em ajudar em casa, né? Bom, quem pode participar dos projetos? Produtores rurais, formalizados, microempreendedores individuais e empresários, donos de micro e pequenas empresas de setores ligados ao turismo, como alimentação fora do lar, meios de hospedagem.